Olá, amigo, sempre melhor com você. Hoje eu quero me inspirar para a nossa conversa num pensamento do escritor Rubem Alves, que diz coisas muito importantes a respeito do sentido da nossa vida. O Rubem Alves diz exatamente o seguinte, que o sentido da vida é simplesmente viver. Viver por viver. Saber que a vida é curta. Saber que o momento presente está cheio de possibilidades de beleza e amor. Que este tempo, que este momento nunca mais se repetirá. E que a única coisa que podemos fazer é agarrá-lo e bebê-lo como se fosse o último. Muita sabedoria nesta expressão de Rubem Alves. Qual é o sentido da vida? É uma pergunta que nós devemos fazer. E muitas vezes nós nos perdemos em questionamentos vazios, em indagações filosóficas que não nos levam a nada. Mas Rubem Alves aqui traz uma filosofia prática. E que nós poderemos aplicá-la desde já. O sentido da vida é viver. O sentido da vida é viver. Simplesmente viver. Porque estamos aqui neste mundo para viver. Isso talvez lhe pareça tão óbvio, mas não é tão óbvio assim. Porque há muitas pessoas que não estão vivas. Biologicamente, sim. Mas emocionalmente, espiritualmente, estão mortas, estão paralisadas. Estão definhando. Porque elas não estão vivendo, elas estão esperando. Ou porque estão lamentando o tempo que passou. Se culpando, lamureando, se queixando. Ou então, estão se enchendo de ansiedade contra o tempo futuro. E a vida passa por aqui. E nada acontece porque a pessoa está esperando, lamentando ou se culpando. Ou então, se enchendo de expectativas sobre o futuro. Mas a vida acontece agora. É neste momento que a vida existe. A vida não existe ontem. A vida não existe amanhã. Em que tempo nós estamos vivendo? Provavelmente, muitos estão vivendo num tempo que não existe mais. Mas ontem, se alguém está vivendo ontem, não está vivo. Porque esse tempo já acabou. Pense nas coisas que já acabaram na sua vida. E que ainda estão rendendo muitas coisas para você. Mágoas, ressentimentos, culpas. E pense também no tempo futuro que você está esperando tantas coisas. Quando? Quando acabar isto? Quando eu for aquilo? Quando terminar aquilo? Quando acontecer isto? Meu Deus! E se tudo isso não acontecer? Você perdeu a vida. Vai se chegar numa idade mais avançada e vai olhar para trás e dizer Eu não vivi a minha vida. Perdi o meu tempo. Então, o sentido da vida prática é simplesmente viver. E o que é viver para o Rubem Alves? É saber que a vida é curta. Apresente a existência. Olha, a expectativa de vida no Brasil é em torno de 75 anos. Eu aqui já vivi mais da metade do meu tempo. Então, não falta muito para a grande maioria das pessoas Para que a nossa passagem pelo mundo, ela se complete. Então, o que nós estamos esperando? Se falta tão pouco. Se essa vida é curta. Se a cada dia mais nós nos aproximamos da morte. Você talvez já não queira mais nem continuar assistindo este vídeo Porque eu estou falando de uma coisa que te assusta. Mas eu estou falando isso porque você acorde. Eu estou falando isso de uma realidade que é inexorável. Nós vamos deixar este mundo. Nós vamos, sim, para um outro planeta, para uma outra esfera, para um mundo espiritual. Mas, se nós não aproveitarmos bem aqui, não faremos uma boa passagem. Estamos aqui para viver aqui na Terra. Porque aqui, diz o Rubem Alves, Que o momento está cheio de possibilidades de beleza e amor. O momento está cheio de possibilidades de beleza e amor. A felicidade nasce quando a gente consegue focalizar Os nossos olhos, os nossos sentidos para esses momentos. O que há de beleza e amor? O problema é que nós ficamos focalizando os momentos de feiura, As coisas tristes, as tragédias, as coisas negativas, os defeitos, As frustrações. Não, não fique mirando isto, porque senão, tudo isso vai se transformar na sua própria vida. Uma vida colecionando problemas, frustrações, Lamúrias. Não. Viver a vida é colecionar, é olhar, é aproveitar os momentos de beleza e amor. O que há de belo? O que você tem de belo? O quanto de amor existe em você? O quanto você está manifestando esse amor para você, para as pessoas à sua volta? O quanto que você admira as coisas? O quanto que você é capaz de admirar uma flor? E se encantar como uma música? De aproveitar aquele momento em que você está conversando com uma pessoa querida? Um momento rápido? Um momento instantâneo em que a felicidade está ali? Saltando aos nossos olhos e nós preocupados com o que passou ou com o que virá. Por isso o Rubem Alves diz, agarre a vida, agarre esse momento, porque a vida só existe aqui. Você quer acabar com os seus problemas? Comece a viver. Porque problemas geralmente são histórias. Problemas geralmente são fantasias. Problemas geralmente são construções que a nossa mente fez. A vida é o que é. Comece a viver. Comece a se ocupar. Comece a viver este momento como se fosse o único da sua existência. Eu tenho certeza. Tenho absoluta certeza que os seus problemas vão sumir. porque você vai começar a viver a beleza e o amor do momento presente. Faça isso. Não deixe para depois. Não deixe para chegar no mundo espiritual para fazer essas reflexões. Faça isso agora. Para começar a ser feliz. Agora mesmo. Agradecimentos ao passo a 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 passo a